Mãe, o paninho caiu! Oi, cheiro! Vocês estão bonzinhos? Vermar está de volta e olha eu aqui. Deram um microfone, uma câmera, essa cambacica da Dete Peixeira. Estou aqui no Vermar. Cala-te-boca, já dominei geral, né, cheiro? Adoro! Não, não. Sou só eu que fiquei ansiosa, não. Porque eu vi muita gente, né? Meu Deus, estou emocionado. Eu que estava ansiosa pra vir, meu Deus, os sons estimados. Ah, hoje o programa vai bombar, vai arrasar. Não, além de Dete, estou aqui. Já que a Vivi, que me representou aqui durante o Vê Mais, né, saiu, voltou pro jornal só, trouxe representante loira da Vivi, e também da nossa querida do quadro Meu Amigo Animal, da Núbia de Souza, tá bom? Todas lindas e maravilhosas. Muito bonita ela. Nossa! Não é? Não é bonita, né? Que loiro natural, né, gente? Meu Deus, olha ali, ó. Coisa feia. Eu vendo um produto de beleza, tá certo? Depois tu fala comigo pra dar um trato nessa cara, tá? Tá bom, você não precisa, né? Milagre não faz, mas dá uma ajudada. Dá uma amenizada, né? O que você acha que ele tá precisando pra dar um up? Eu acho que nascer de novo, mas por enquanto dá pra botar uns esfoliantos, um negócio, né, da Nubis. Isso, isso. É aquela moça lá que tá lá, da Nubis, ó. É da Nubis. É, da Nubis. Gostou da tua substituta? Minâncara parece que também vai passar, não. Mas acho que ele é velhaco, tá? Tu é velhaco? Ah, eu demoro pra pagar um pouco. Ah, então não. Não, não, não. De graça não, né, querido? Meu Deus, a crise do jeito que tá, a gente tem que vender natura de caixão, camarão, consertar berbidão pra vender, ainda tem que vender pra que tu não pagas? Mas tu vai lá com a Sônia pra cobrar? Na tua casa. Claro. Do outro na costa com uma tainha cruda, só marca na escuma com as costas, tu vai ver. Só não vai de moto, né? De vizinha não dá, que eu não tirei ainda, mas de zica eu vou. Claro, cara. De zica tem que ir. Tem que ir também, é isso aí. Comanda aí contigo agora bem. Quem comanda? É o João. Eu não te comando de tanta... Assim, ó, já que tu viesse, né, querida estimadinha, eu gosto de te imitar, sabia? Meu Deus, tem a espécieira também, tu? Eu tenho uns parentes lá de Itajaí. Ela te pouca. Tem uma tia que tem um mercadinho lá no Promorá. No Promorá, meu Deus, perigosa? Perigosa, é. Não é querer falar, nem sério. Aquilo é ligeira. É. Gente, tem que cuidar, se tu falar. Uss, tudo isso. Tem uma maquininha lá, ela passa duas vezes, três. Eladina, liseira. O produto é ligeira, gravadina, ligeira. Aham. Aí assim, guria, eu separei uns videozinhos teus. Meu? Aham, é. Que tu és famosa na internet. Meu Deus, eu tô prosa. Aham. Lucenta, Lucenta. Lucenta, cruz. Com Thaís. Vale melhor. No, 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 no. É, tá tendo que traduzir um pouco. Aquela é curitibana. Aquela é curitibana. Curitibana. Ah, entendi, entendi. Ela não conhece essas coisas. Raços básicos. Raços básicos. Raços básicos. As abanhas de porco. Tá doido. Tem que levar o potinho na boca. Aquela... Tem que levar o potinho na boca. É muito cara, né? Meu Deus, surpresa. Passa o dedão na banha do porco. Passa o dedão na boca. Meu Deus. É hidrata. Margarina não resolve? Não resolve, porque é muito em seba. E daí o gosto sai bom, tu já... Ah, tu já come, né? Passa o pãozinho aí. Não dá, tem que ser banha. Banha. Verdade, né? Não trouxe a Sônia. A Sônia não, aquele satanás. Não é querer falar, cara. Mas é que é muito longe, entendesse. E não é todo mundo que tem a oportunidade de viajar, de casa aí pra Blumenau, né, querida? É difícil, né? Então eu vim, entendesse. Tu viesse de carona? Não, eu ia vim de zica. Mas daí o pedalo tá meio frosco, capaz de resbalar o pé da palma no bagageiro. Mas daí eu peguei carona com os amigos, Kito. Ah, coisa boa. Eles que estão aqui, esses filmes nossos, na plateia. Eles estão ali, dos tocos que me trouxeram. Ah, tem coisa boa. De onde é amigo, assim? É, claro. Meu Deus, eu passei por uma lombada dele, caso uma mica é um vidro, guria. Meu Deus! Eu esqueci de botar o cinto, tô errado. Não pode esquecer, né, é sincero. Não pode. Tem que pagar a gasolina, né? Tem que rachar a gasolina. Rachar a gasolina não, veio nas costas dos amigos. Não, é aquele som querido, entendesse. Depois eu levo o camarãozinho soltinho pra eles, tá tudo certo. Marisquinho, marisquinho. É, claro. O bafo. Claro. Tu vai passar a minâncora na nossa mica? Eu vou passar a minâncora pra fazer uma desinchada, né. Num sonho mesmo era botar um sílico, entendesse? Mas tá caro. Tá caro, né? Entender esse cheiro, aí não dá. Só vendendo Natura não tá bom. Meu Deus! Ih, que isso? Maldade de comprar sardinha. É verdade. Ainda bem que meu marido é pescador, ele traça. O Milton, né? O Milton, isso. Tá sabendo, né? Tá sabendo, eu sou tão fã. A gente te acompanha, para. A gente te curma a dinha. A Jennifer ajuda alguma coisinha em casa? Ajuda nada, guri. A relaxada, tô casinha, tô descangalhada aqui. Não é capaz de juntar um cocô da bucica, ela não a junta. Que na hora de levar pra casa, ela fica… Ai, mãe, leva o cachorro, não leva. Mas na hora de cuidar, eu que tenho que fazer. É a tança, né? A tança. A tança, a tança. Isso, pra não falar outra coisa. Que o horário não perca. Não perca. Puxa, fica enfesada já. E a Jéssica já é… A Jéssica é um amor de criança. Porque não tem boca pra nada, entendesse? Ih, mas a Jéssica tá crescendo. Ela ali, ela fica quieta, mudinha no canto. Meu Deus, que amor. Não deixa eu seguir o exemplo da irmã, né? Um anjo. Que? Não deixa eu seguir o exemplo da irmã, né? Mas Cruz, ele com o dedo assim no cantinho da boca, aquela luz que ia usar. Que a gente… Não é querer falar, eu amo ela, mas essas bobiças que elas vivem na adolescência, né? Adolescência é difícil. Meu Deus. Ui, eu fico véssica. E fica na casa dos outros. Deve? Deve na casa dos outros. E aí, ela vai na casa dos outros, ela lava uma louça. Ela acerta um tato. O problema é ela encarta. Ah, bom, pelo menos mostra o episódio que é educadinha, né? É claro, pelo menos lá eu não faço feio, né? Meu Deus, mas em casa ela fica fazendo. Ô, Dete, você sabia que além de fã, essa pessoa aqui… Eu queria ver você… Dete, começando com Dete. Pode ser? Tass toda a guria Capaz, vamos conversar? Meu Deus, tu me imitas tu. Eu imito? Aham. Então me conta um pouco de ti, me conta. Olha, Capaz, pois é, eu tô comendo cabelo aqui. Ui, era que Deus o Livre, essas perucas baratas que a gente compra, né? Pois é, pois é. Deus o Livre. Não dá pra passar uma sopinha derrete ali. Não derrete, porque esse aqui é plástico na verdade, né? É plástica. Não, Deus o Livre. Mas a tua já é melhorzinha, né? Os teus cabelos. Os teus cabelos, né? Os teus cabelos, tá com as pontas meio jodiadas. As da liga, né? Mas tá… Usada de uma hidratação. Não, é só. Entender esse dos toques rapidinho. Um dos pizinho, né? É claro. Meu Deus, aqui a gente é ligeira, ladina, né? É, ladina, né? É visita. Quando eu era mais moça, que não tinha plancha, gente, eu botava o cabelo assim, ó. Em cima da talpa de passar a roupa, pegava o ferro, deixava lisinho. Tão liso, tão liso que não dava pra ter uma lenda que caía na cabeça, entendeu? Tão liso que ficava o cabelo. A mulher que nunca passou o cabelo no feco de passar, não sabe o que ia dar valor a uma plancha. Entender esse? Não tinha. Meu Deus do céu. Porque plancha é caro pra não comprar? Meu Deus. E aí, Cruz, e o vermelhão que ficava aqui nas orelhas da gente? Passava o ferro em cima. Ficava aquele de vergão? O picuruco-rosso aqui da ponta do ferro que batia nas fontes. Entendesse? Aja minanca. Meu Deus, aja minanca. Pote, pote de minanca. Meu Deus, potes e potes. É, aham. Eu pedi que ela pegar um quebranto, né? Fazer convênio. Meu Deus. Meu Deus. Vamos me ouvir. Não queria mostrar, né? Vamos me ouvir. Não podia dar um pouco certo. Já pediu um café ali. Já na boca certa. A gente vai até tomar um suquinho aqui enquanto vocês conversam. Mas tu quer mostrar vídeo? Vamos ver os vídeos dela, né? Vamos ver, vamos ver. Não, você quer famosa? É o da Índia. É, cala-te-boca. Ai, graças a Deus. Chega aí em casa, que meus laris já tá... Que isso aqui? Que que é isso? Gênesis, eu não acredito que tu não lavasse a louça, que tu não fizesse nada dentro de casa, Gênesis. Tu és uma imprestável, guria. Uma mamãe de um adulto e tal, que teu pai vai chegar em casa, vai ter essa nojeira, vai reinar na minha orelha. Gênesis, eu não acredito. Fica tudo pra mim mesmo, né, guria? Gênesis, tu é porca. Olha aí, o copo que ela bebe, ela não tem empréstimo pra passar uma água. A panela, com o mioso seco do fundo, que ela come, ela não bota nenhuma água na panela. Essa é porca. A Joéssica, eu dou um desconto, né? Que a Joéssica tem só cinco aninho. A Joéssica, eu sou uma armazona. E a Joéssica tá me ajudando dentro de casa, fica o dia inteiro no top do telefone falando doceira com a filha da Silvana. Mas a Joéssica não faz nada, né? A Joéssica não quer, mas ela vai ver só. A hora que eu botar a mão nela, ela vai ver só. Ela tá perdida comigo, essa curiço descomunicada, presepeira. Ô, Jênis, se alguém ligar pra mãe no fixo, tu atende, tá? Estimadinha, que a mãe vai mexer um bocadinho no Face, tá, querida? Né? Né? Ai, ô, Jênis, vocês vão ver meu nome? Meu Deus, eu sou ligeira, guria, que latina, não é? É dos toques. Filha, como é que a mãe faz pra colar essa foto da folhagem com o anjinho no meio no Face da Sônia? Ai, é lindo, ele se mexe, é brilhoso, guria, ó. Tenha uma excelente semana. Ai, que lindo, ela vai gostar, Jênis. Cés de Jesus Compartilhe, Cés do Thiago Sólio. Desconsulho, guria, ux. Vou compartilhar, claro, sou de Jesus, que isso. Oi, Sônia? É a Dete Che... Ei, oi, Sagrada, tá me ouvindo, tá? É que eu tô no Espenheiro, não pega muito direito aqui, né? Ei, ei, ô, nega, escuta, eu vou indo lá na casa da Maria, cobrar ela, que ela tá me devendo faz um bocado de tempo. Vou aproveitar e passar na casa da Eliette pra pegar uns estrume que eu tô precisando pra adubar lá em casa. Que acho que eu levo pra ti um bocadinho, querida? Eu levo, nega, se quiser. Não, não tô de zica, nem te conto, guria. Eu vindo de zica pro Espinheiro, guria, pus uns malacabado, colocaram uns pregos no meio da rua, eu passei ali com a zica, furou-se tudo. Pô, mas a pé eu não fiquei, né? Que tu sabes que o Cido é um homem muito bom de cor... Ui, é um santo esse homem, né, guria? Passei ali, peguei a tobata. Que? Dois toques na casa da Eliette. Oi, Sina! Oi, Sônia? Tá boa, Sanda? É, Dete, Cero. Ei, me ajuda, cunha, me meti numa encrenca. Hoje de tarde, a minha irmã Marlu se ligou pra mim e disse, Dete, venha aqui comer em casa hoje, ô, querida. Que eu vou fazer umas comidas diferentes pra nós, pra nós comer uma coisinha gostosa. Falei, meu Deus, que eu queria, faz tempo que eu não como uma carne largada, uma rã. Pensei que ia ser isso. Sônia, eu cheguei aqui. Meu Deus, que eu queria, era suci. Nunca sei que eu fosse viver pra ver um monte de peixe morto num prato que os outros comer, Sônia. É, não sei, parece uns robados, uns bebigão. Tem até salmões. Eu gosto de salmões, mas tá cru, entendeu, Sê? Ei, mas eu vou desligar então, que já nem tu não sabes comer, eu também não sei. Ai, eu vou dizer pra Marluz que eu tô com um fastio também, sei lá. Eu levo isso aqui pra comer em casa, frito, guria. Coloco um perão d'água em cima, custa coisa linda. Vou me acabar. Tô aqui, caos. Tô naqueles dias, tô de chico. E quando eu ficar aqui, eu fico enfesada, guria. Fico virada num alho mesmo, num alho quenguente. Daí eu já aproveito e venho amassar o pão, que é pra não amassar a cara de... As gêmeas, Jesus Cristo, aquela guria não tem mais jeito. Aquela estradeira. Pergunta se ela tá dentro de casa me ajudando. Tá desce? Tá nada? Tá na casa dos outros fazendo misura. Isso aí é a falta da camassada de pau que ela nunca levou. Entendesse? Que se fosse por mim, eu dava uma coça nela com a tainha crua. Pra deixar a marca das camas, das costas, a galera ia ver. Essas folgadas. A gente vai no mercado, a gente pensa nelas na hora de fazer o rancho. Traz uma bobecinha gostosa pra elas comerem, mas as bagudas, olha. Come tudo numa vez só. Aí no outro dia, aquela coisinha gostosa pra comer, não tem. Entendesse? Não sobra um gole de orgulho pra mim. Elas comem tudo, essas bagudas. É, Sônia. Só tu mesmo, nega. Estimada. Sagrada da Dete. Só tu, Sônia, pra me entender. Não sei se é Sônia, não sei o que ia ser da minha vida. Pelo amor de Deus. Ai, tu tá escutando o cheiro. O que eu tô falando pra ti? Sônia, estás aí ainda? Ah, tá. É, acho que vinhada acaba do meu stress. Ai, Sônia, é só tu mesmo, minha amiga. Custa a boca e diga a voz, né, Sônia? É que eu posso falar e tu me escuta. Essa Sônia é uma benção. Não, não, não. Essa Sônia é uma benção pra nossa vida. Ai, Luz, é uma santa. Tem um ouvido de ferro aqui no levo dia. Meu Deus, amiga pra isso, né? É, tá certo. Mas sempre que você é sua amiga. Nós somos amiga há mais 10 anos. Tá, estou. Olha. Coisa boa, né? Mais 10 anos. Meu Deus, coisa boa. São 10 anos me escutando. Ô, Dete, mas me conta uma coisa. Conhece um menino muito talentoso? Um menino já, um tal de Rizyzy? Ai, conheço. Conheço. Conheço, sim, um querido. Claro, ele que bota meus vídeos lá. Ah, ele? Mentira. Então manda um beijo. Ele é da minha terra. Queria mandar um beijão pra ele. Queria saber como é que começou essa tua ideia de ir pra internet. Como é que você nasceu? Foi assim, ó. Esse rapaz, o Rizy, é de Itajaí, mas foi morar em São Paulo. Lá pra terra. É que lá tem os teatros, né? É mais fácil. Ah, tem condições. Aí começou a sentir um monte de saudade de casa, entendeu? Assim, dois meses morando lá. Foi onde ele me filmou e colocou na internet, depois de dois meses em São Paulo. Pós, no mesmo dia, meu nome caiu nas bocas das maticas de todo mundo, passou a me conhecer. E agora já três milhão de pessoas já me viram na internet por dia. Ah, meu Deus. Ah, que bom, que me mexe. Ai, meu Deus. Eu tô mal, tu santa. Só me chamar até pra ser vereadora, tá? Meu Deus. Não, é piada. É verdade? Meu Deus. Tesouro pra ti. E ganha. É, mas pra tu ver o nível da política, né? É, pra ver que acho que você vai melhorar a política. É, você, você. Os Cruz, cala de boca. E diz que ele também é cantor, também é? Canta, canta, arranha lá uns ponteados que ele faz lá no violão, canta. Até ano de reis ele canta, assim. Eu canto. Tu cantas? Ele, não, mas eu sim. Tu cantas em inglês também, né? Em inglês, meu Deus. Meu Deus. Eu vi teu vídeo de roqueira. Claro, eu sou roqueira, eu gosto da discoteca, passinho dos anos 80, isso tudo é minha mocidade, entendesse. Canto muito, adoro, meu Deus. Ah, tu podia cantar um pouquinho pra nós, né? Canto qualquer coisa, de rock ou de coisa, ou de pop e tal. Você pode ser rock, rock. Rock. She's got a love when it's black to play, when it's bad on a lady from Manoray. I speak a love when it's sick at Toronto time. Um refrão. Oh, oh, she kind of mine, oh. Oh, 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 she's been in love of mine. Meu Deus, tu fez falsete. Meu Deus, é igual a melody. Igual a melody. Melody. Não, melody fica um chinelo. Não é que é melody. Não, mas tu não tem nada, né? Tem que ser, tem que sair. Eu queria que, ri monito, estu quei son. Peter, let us play alone. Meu, isso é um clássico. O que que é uma pessoa estudada? Meu Deus. Ai, podia cantar um flashback também, velho. Flashback, velho. Aquela... And I'll meet you now tonight. And I'll meet you now... Ai, essa emoção lá. É mesmo, a gente fica com uma paixão. Meu Deus. É paixão, isso é muita paixão. É assim, né? Meu Deus. É tão legal. Que linda que tu és, né, Cheiro? Tu diz. Meu Deus, parece que ela é as artistas de Hollywood, essas coisas. Acho que ela é a cura gay. Ela é linda, meu Deus. A cura, né? Acho que ela é a cura. É, coisa linda. A modelo ela é. Tu tá linda. Obrigada. A minha chega. Às vezes dói a gente olhar pra ela. Dá uns olhos. Não, pois é. A gente se sente meio cagada aqui. Meu Deus, é horrível. Não é querer falar. Não é querer falar. Para, todo mundo lindo aqui. Meu Deus, olha aqui. Meu Deus, é todo mundo lindo. Olha esse cabelo. Meu Deus, tanto tempo. Essa aqui imitou meus cachos, né? Essa aqui quis imitar meus cachos. Não, aquela... Meu Deus do céu. Viviane. Tu tentou imitar meus cachos, tentou imitar o Lourdes da Vivi, e você saiu Joelma. Bondor, né? Pra ser um bondor. Joelma, faltou Chimbinha. Não tem Chimbinha. É a nova fase, assim, Chimbinha. É a nova fase. É uma coisa diferente. Tá parecendo os pretos. Que querendo? Ai, não sei. Tô acostumado. Ó lá, ó. Ó, tá famosa ali. Coisa mais querida. Coisa linda, né? Tá igual que nem. Tá igual que nem. Xerox? Xerox, bem. Meu Deus. Tá igual de um break? Parece que tem que ter. Ninguém tá falando nada aqui. Eu tô indo. Tá um bom breakzinho ali, coisa rápida. Tá uma paradinha aqui, pra gente dar uma risada. A gente já volta. E óbvio que você vai ficar aqui com a gente. Vem se bacossando de um jeito. Manda ficar. Entendeu? Tu sossega teu rabo nesse sofá aí, que eu não vou embora já, tá? Fica ali, por causa de encadete, tá? Seira, voltamos lá. Tchau, tchau, tchau.